Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode aumentar, melhorar sua qualidade de vida e realmente se tornar uma pessoa mais produtiva, mais próspera, mais rica com melhores relacionamentos, enfim, melhorar todos os aspectos no seu dia a dia através da melhoria da saúde e como eu falei em um vídeo recente sobre a importância fundamental e os benefícios gerais do exercício físico hoje eu estarei comentando especificamente sobre uma modalidade, provavelmente uma das principais modalidades de exercício físico que é o HIIT, o HIIT é uma sigla em inglês para treino de intervalado de alta intensidade ou seja, é uma modalidade de exercício físico em qual você, por um tempo determinado, vai fazer um exercício específico seja uma corrida, seja na bicicleta, pedalando, seja na natação ou o que quer que seja geralmente a corrida é com mais benefícios, porque é mais fácil de controlar e de fazer bem feito você vai dar tiros, picos, no máximo da velocidade, no máximo do desempenho físico que você conseguir para o seu estado de saúde atual e você vai dar uma pausa de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de descanso e vai dar outro pico e manter isso por cerca de 8 a 10 vezes o exercício de alta intensidade você deve fazer por volta de 15 a 20 minutos no máximo, beleza? você não pode passar disso, ele é um dos exercícios comprovadamente mais benéficos para a saúde cardiovascular e para a saúde muscular também, por regular de forma melhor os hormônios do que o próprio aeróbico de longa duração inclusive há estudos relatando que o aeróbico de longa duração como a maratona causa até malefícios isso porque a partir dos 20 minutos de atividade física de alta intensidade ou dos 30 em média intensidade como é um aeróbico, que a produção de substâncias tóxicas prejudiciais como os radicais livres por exemplo é maior do que as substâncias benéficas produzidas internamente pelo nosso corpo como neurotransmissores, hormônios, antioxidantes internos e assim por diante, beleza? então faça da melhor forma possível, até porque tempo não quer dizer muita coisa inclusive há inúmeros estudos, até randomizados, que é o maior grau de evidência científica mostrando que é melhor a pessoa fazer 15 minutos de alta intensidade do que ela ficar 2 horas, 1 hora e meia caminhando na esteira os benefícios são maiores, mais prolongados e mais aparentes, mais perceptíveis e melhores em todas as outras questões, não só que a queima de gordura no entanto, o HIIT tem uma observação se você está absolutamente sedentário há meses, há anos, não comece pelo HIIT ou você pode até começar, mas com uma consciência corporal realmente totalmente presente no momento sem focar em música, em pessoa que está passando do seu lado ou o que quer que seja por exemplo, um marcador que você pode ter como percepção para ver o seu nível, o seu limite é o quão ofegante você fica o HIIT você tem que atingir o máximo da sua ofegância aquele momento que você fala, estou esgualetado e que você pensa que você vai morrer de falta de ar por exemplo, você realmente fica ofegante, esse é o seu limite tem pessoas que para atingir esse limite, já tem um funcionamento físico top, ideal vai os 7, 8 picos, 9, 10 picos de tiros do HIIT tem pessoas que no primeiro pico já vai ficar extremamente ofegante essa pessoa, ela não pode fazer mais de um pico ela tem que fazer um pico e aí ela dá pausa de recuperação por exemplo, o HIIT tem que ter uma recuperação de 2 a cada 2, 3 dias você não pode fazer um HIIT diariamente porque como dito, ele é de alta intensidade e então os benefícios dele são mais prolongados a pessoa fazendo um HIIT a cada 2, 3 dias tem benefícios maiores do que a pessoa caminhando 1 hora a 2 horas na esteira todos os dias então é uma economia de tempo é um custo-benefício altamente bem positivo então você vai dar essa pausa aí você vai permanecer assim por cerca de 2, 3 semanas enfim, você vai ver como você está evoluindo você tem que ter essa percepção, essa consciência corporal consigo mesmo depois disso, aí você aumenta para o segundo pico e vai indo assim até chegar ao oitavo, nono, décimo pico beleza? e assim você vai manter realmente praticando o exercício no máximo do seu limite com o máximo da velocidade que você conseguir por esse tempo para realmente forçar de forma benéfica o seu coração se você quiser fazer de uma forma realmente mais segura e totalmente segura você deve fazer um eletrocardiograma de esforço com o seu cardiologista no qual nesse exame você faz o teste ergonométrico realmente você vai aumentando o seu esforço físico e ele vai avaliar se você tem alguma obstrução ou algum problema cardíaco que te impeça de fazer exercício de alta intensidade no momento se você estiver totalmente liberado, beleza agora se você tiver alguma restrição, aí sim, melhora a sua alimentação procura dormir melhor procure fazer isso, você não está proibido de fazer HIIT você só tem que fazer no seu limite se com 15 segundos você fica ofegante, beleza tem, por exemplo, idosos também podem fazer sem nenhum problema só que acontece que idosos altamente debilitados às vezes um trotezinho de 20 metros é o que vai deixar ele ofegante pronto, esse é o HIIT dele ele vai fazer o HIIT, basicamente você tem que ter consciência corporal de fazer na sua alta intensidade, no seu limite se o seu limite é um trotezinho de 30 metros e você já fica ofegante, beleza amanhã você faz 31 metros depois 35, depois 40 e assim por diante se o seu limite é 2 picos para ficar ofegante de 30 segundos no máximo da sua velocidade beleza, você faz os 2 fica assim uma semana, duas semanas aí vai para o terceiro depois para o quarto e assim por diante vai aumentando conforme o seu limite conforme a sua ofegância conforme a sua consciência corporal diga que você já está apto para evoluir mas não se iluda você tem que sempre se desafiar um pouco você pode ficar um mês dando um pico de 30 segundos no máximo da sua velocidade querendo ou não, sua frequência cardíaca vai aumentar sua ofegância vai aumentar o ponto aqui é você ter consciência corporal de aumentar, de parar quando a sua ofegância realmente você ver que está no seu limite que você realmente ficou esgualepado não é aumentar a ofegância, sei lá, uns 20, 30% e você ficar assim meses, um ano para depois evoluir, entendeu? você tem que ter essa consciência corporal própria, tá bom? basicamente é isso, o HIIT é absolutamente comprovado como um dos exercícios uma das modalidades de exercício físico que mais aumenta a saúde que mais melhora a saúde, que mais contribui para regular os hormônios que mais produzem neurotransmissores como dopamina, serotonina e assim por diante que nos elevam nosso dia a dia, nossas emoções para entrar em ação, para ter bem-estar no nosso dia a dia para melhorar o nosso sono e inclusive diretamente melhorando o sono a qualidade do sono fazendo atingir também por mais tempo as fases mais profundos os estágios mais profundos de sono que é onde realmente tem o sono regenerativo e de qualidade enfim e melhorando todos os marcadores metabólicos do nosso organismo também com tudo isso você vai melhorar significativamente a sua saúde se você realmente colocar em prática da forma direcionada, adequada, conforme já mencionado em um mês até no máximo três meses você vai perceber uma melhora significativa em todos esses aspectos em tantos outros se eu fosse ficar falando aqui o vídeo sairia longo demais você vai aumentar a sua imunidade vai aumentar, dificultar o ganho de gordura claro, se você manter o mesmo tipo de alimentação não adianta comer o dobro e querer ficar no mesmo peso vai melhorar em tudo na sua vida beleza? mas basicamente é isso espero que tenha ficado claro que o HIIT é uma das modalidades mais saudáveis que existe para nós fazermos atividade física até porque isso é evolutivamente inconscientemente uma das coisas mais naturais e fisiológicas porque o ser humano ele não ficava correndo na sua ancestralidade 30 quilômetros em média intensidade sem parar como é uma maratona ele dava picos no seu dia a dia na sua semana ele dava um pico para capturar alguma presa para se alimentar ele dava outro pico para fugir de um predador e quantos ele deveria dar aí um ou outro pico vários picos durante o dia ou durante a semana esse é um modo que foi estudado por estudos randomizados para você ter saúde fazendo dessa forma como hoje você não precisa correr de um leão você não precisa correr atrás de uma zebra de um javali para se alimentar então essa é a forma que nós temos que fazer nos dias de hoje para ter uma saúde de excelência para manter nosso metabolismo ativo nossa saúde metabólica hormonal mental cardíaca na melhor forma possível no mais alto desempenho beleza e com certeza você vai sentir as melhoras em alguns dias e acrescentando e se beneficiando cada vez mais dessa modalidade se você manter como um hábito no seu estilo de vida beleza é isso aí galera espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho clicar no sininho para receber os próximos vídeos para realmente criar uma comunidade do bem aqui e melhorarmos a qualidade e a saúde de vida dos brasileiros porque realmente esse é o meu objetivo aumentar e melhorar a saúde do maior número de pessoas possíveis para realmente elas produzirem mais ganharem mais serem mais prósperas se relacionarem melhor com suas famílias e assim por diante tudo isso é derivado de uma saúde de excelência quantos milionários bilionários na fase terminal de um hospital não falou que trocaria tudo para ter a sua saúde basicamente é isso a saúde é o pirar de tudo na nossa vida se você gostou dá o like se você não gostou dá o dislike comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando comenta também assuntos que vocês queiram que eu traga nos próximos vídeos para melhorar a sua saúde das pessoas à sua volta e que talvez sua dúvida seja de milhares de outras pessoas também beleza também compartilha esse vídeo com as pessoas próximas a você para ela ter noção do esclarecimento que foi exposto aqui e saber que o HIIT é uma das modalidades principais para uma qualidade de vida de excelência que talvez ela nunca tenha ouvido falar desse tipo de modalidade de atividade física geralmente as pessoas só conhecem o aeróbico tradicional que é caminhar na esteira 30 minutos uma hora ou até mais só que esse além de gastar um quarto muitas das vezes do tempo oferece aí até o dobro ou o triplo de benefícios quanto a queima de gordura quanto a disposição e tudo mais beleza é isso aí sucesso para vocês estamos juntos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau